Música Estamos já aqui a ver o resultado final do tutorial que eu vou apresentar já de seguida Portanto trata-se de uma piscina como podem ver Que tem uma linha de água, tem os materiais, tem transfeito de transparência E se colocamos assim visto de lado verificamos que ela tem várias alturas Portanto temos aqui uma série de rampas que vão todas canalizar aqui para este ponto Onde normalmente se situa o ralo de fundo Normalmente no software CAD o que fazemos é gerar esta piscina Criando um sólido a partir do perfil da piscina No SketchUp isto vai se desenrolar de maneira diferente Portanto vamos trabalhar tudo a partir da planta da piscina Portanto eu vou começar por criar um novo cheiro Fazendo File New Portanto eu vou trabalhar em metros Portanto só para terem essa indicação Portanto eu vou começar por eliminar esta pessoa que aqui está E vou começar por fazer então um retângulo O retângulo correspondente à minha piscina Portanto vou buscar aqui o comando Rectangle Clico aqui Vou indicar o primeiro ponto do retângulo E vou abrir para este lado Convém olharmos aqui para o canto inferior direito do ecrã Onde nós conseguimos ver as dimensões À medida que eu vou deslocando o meu cursor Portanto vou ver onde é que está o meu comprimento maior E o meu comprimento menor Portanto eu vejo aqui que a primeira medida é mais pequena Portanto faço 6,12 E tenho então o retângulo correspondente Portanto vou fazer uma piscina com 6 metros por 12 Depois vou aqui fazer um offset deste retângulo Cá para fora com 0,4 Portanto vou fazer mais devagar Portanto vou aqui indicar este comando Offset Clico aqui dentro da piscina E faço, portanto movo o cursor para fora E escrevo agora 0,4 E obtenho agora a bordadura Vou dar altura à bordadura Portanto venho aqui à ferramenta push and pull Clico na superfície da bordadura E movo agora neste sentido E escrevo 0,04 Portanto vou fazer uma bordadura com 4 cm de altura Cá está E agora posso aproveitar que continuo no comando push and pull E vou fazer a profundidade máxima da piscina Portanto clico aqui no interior Movo o cursor para baixo E vou dar uma profundidade de 2 metros 2 metros que vai incluir a distância Desde a linha de água até a bordadura Que será de 20 cm Portanto na realidade a piscina vai ter 1,8 de profundidade Portanto já tenho aqui o meu tanque definido Portanto embora só com Portanto só tenho mesmo esta profundidade Portanto uma profundidade contínua Não tenho inclinações Então vamos agora atribuir as inclinações Para isso vou selecionar Vou indicar a ferramenta de seleção E vou selecionar esta linha Com o botão direito do rato E vai-me aparecer a opção divide Portanto eu vou selecionar divide E ao selecionar divide Ele deslocando o cursor Ele vai-me permitir Dividir esta linha em 2, 4, 6 Portanto quantos segmentos eu quiser Portanto eu neste caso Quero dividir em 4 partes iguais E deste modo Passo a ter 4 linhas Em vez de apenas uma Portanto eu tenho então Ali 3 pontos intermédios Que me divide O fundo da piscina em 4 partes iguais Portanto vou começar por desenhar Uma linha desde este ponto Até aqui Portanto que é uma das quebras Que eu vou pretender Nas inclinações da piscina E outra linha Vamos aqui procurar um end point Desde este ponto Tendo a cautela Que esteja o ponto Portanto o plano vermelho ativado Portanto o eixo vermelho ativado Para ter a certeza Basta-me carregar na seta Para a direita Das minhas teclas de cursor E seleciono aquele ponto ali Portanto já temos As linhas de quebra Vamos agora criar as quebras Propriamente ditas Para isso eu vou começar Por selecionar esta linha Portanto com a ferramenta de seleção Vou selecionar esta linha aqui do fundo E vou agora Selecionar o comando move E vou mover esta linha para cima Portanto vou ter o cuidado De carregar na tecla para cima Nas teclas de cursor Para só conseguir mover De acordo com o eixo azul E vou mover então para cima 0,3 E obtenho então Esta inclinação Conforme podem ver Vamos fazer a mesma coisa Esta linha daqui do fundo Portanto do fundo da piscina Mas neste caso Vamos lhe atribuir outra profundidade Em vez de 0,3 Vamos pôr 0,5 Vamos fazer move Seleciono esta linha Carrego na tecla para cima Para ativar o eixo azul E faço 0,5 Enter E então Tenho esta inclinação Portanto falta-me só Atribuir inclinação A este plano Aí Eu tenho uma precaução Que eu vou ter que correr Porquê? Porque se bem se lembram Nós dividimos a linha Em quatro partes iguais O que quer dizer Que daqui até aqui Temos um segmento E daqui até aqui Temos outro Ao mover Reparem no que vai acontecer Portanto se eu mover De acordo com o eixo azul Ele quebra-me ali Como é evidente Portanto não é isso Que eu pretendo Eu podia utilizar Uma extensão Para resolver este problema Porque simplesmente Eu quero trabalhar aqui Apenas e só Com ferramentas básicas Do SketchUp Então o que é que eu vou fazer Vou selecionar A ferramenta da borracha Portanto o Eraser Tool E vou apagar Esta linha E esta Obviamente que me vai aparecer Vai-me desaparecer Os dois planos Que eram definidos Para aquelas duas linhas Mas eu agora recupero Desenhando uma linha Que vai daqui Aqui Se eu quiser ser Perfeccionista Portanto Reparem que Estes dois planos Ficaram brancos Do lado daqui E Azulados Ou cinzentados Do lado contrário Portanto Isto quer dizer Que os dois planos Estão Portanto Revertidos Ou seja Eu tenho que Invertê-los Para que a face Que é branca Estar Possa estar No lado interior E a face Que é escura Peço desculpa Ao contrário A face branca Estar virada Para o lado exterior E a face escura Para o interior Para isso Eu seleciono as duas Com um Shift carregado Carrego no botão Direito do rato E seleciono A opção Reverse Faces E como podem ver Eles voltam Ao estado Em que estavam Anteriormente Próximo trabalho Trata-se de Atribuir Materiais A estes objetos Para isso Vou buscar A ferramenta Paint Bucket Venho aqui Aos materiais Portanto Aqui do meu lado direito E vou Atribuir Um tile Eu não tenho Uma pastilha azul Apenas tenho aqui Esta pastilha cinzenta Portanto Vou selecionar Esta pastilha Que é que está E Vou atribuí-la A várias Das faces Da piscina Portanto As faces Interiores Da piscina Já está Se eu quiser Posso ir aqui A edit Se eu não estiver Satisfeito Com a escala Portanto Da pastilha Faço aqui Edit E aumento Aqui as dimensões Da imagem Que me serve De efeito Para a pastilha Eu não gosto Da cor Quero uma cor Mais azulada Não quero uma cor Cinzentada Então o que é que eu faço Venho aqui E vou mover Isto nem sempre Corre muito bem Mas vou mover E posso também Retirar-lhe cor De forma Esta pastilha Ficar um bocadinho Mais azul Já está Agora Quero colocar A bordadura Num tom de pedra Vou voltar Aqui A ferramenta Select Vamos aqui Ao grupo Materiais Vamos mudar Para Stone Vou escolher esta Se eu colocar Aqui Eu vou colocar Numa só das faces Portanto Vou carregar No control E ao carregar No control Ele atribui A todas as faces Adjacentes Que ainda não têm Atribuídos os materiais Portanto E ficaram todos Com o mesmo material Da bordadura Portanto Aqui em baixo Não é grave Portanto Podia ser outro material Qualquer Mas não é grave Porque não pretendo Que isto se veja Portanto Já tenho o tanque Da piscina realizado Já tenho a bordadura Agora falta-me Apenas Encher a piscina De água Para isso Vou primeiro Definir O nível Por onde eu quero A água Portanto Vou aqui A ferramenta Measure Vou indicar Um ponto Aqui ao longo Desta linha E vou mover Para baixo E para ter a certeza Que estou a mover Para baixo Carrego Na seta Para cima Portanto Para ele Fixar O meu desenho No eixo azul E vou então mover para baixo E escrevo 0,2 Desculpa Eu pus 0,2 E ele criou-me Então Aqui uma guideline Que me define A altura A que a água Se encontra Podem ver Ou que se encontrará Para isso Agora vou fazer Um retângulo Vou começar Por clicar Neste canto aqui Para desenhar Retângulos Horizontais Carrego na tecla Para cima Do cursor Isto é uma Possibilidade Apenas disponível A partir Do SketchUp 2017 E vou buscar O canto oposto E Temos então Já A piscina Com uma cobertura Portanto A 20 cm Portanto Exatamente No nível de água Era como se tivéssemos Colocado Uma cobertura Para a piscina Não se sujar Mas eu não pretendo Uma cobertura Pretendo mesmo a água Portanto Vou aqui novamente Aos materiais E agora onde tenho Stone Mudo para Water E vou escolher Por exemplo Este modelo de água Que é que está E clico aqui E tenho então O efeito Da água Na piscina Mas não é tudo Porque a água Supostamente Deveria ser transparente Portanto Eu deveria conseguir Ver o fundo da piscina E deveria também Conseguir ver O efeito Da pastilha Na piscina Portanto O que eu tenho a fazer É editar este material Portanto Venho aqui Nos materiais A edit E há aqui Um parâmetro Que eu posso Regular Que é a opacidade Reduzindo E agora sim Já começo A ter uma perceção Do que realmente Esta piscina Pareceria Quando cheia De água Agora Só me falta Só me falta Aqui Criar Uma superfície Portanto Vou aqui Ao comando Retângulo Pelo exterior Superfície Essa Eu vou aqui Ao Paint Bucket Seleciono Aqui Outro tipo De materiais Vou aqui Landscaping Fencing And Vegetation Escolho A relva E aplico Relva Aqui este espaço Vamos talvez Mudar a escala E cá está Tenho então Definida A minha piscina Com Com relva À volta E também Com o efeito Da água Transparente Portanto De onde eu consigo Ver a pastilha Que está Por baixo Tchau Tchau